A loucura e a humania! Chegamos! E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima! Quem defendeu joga a mãozinha pra cima! Quem vai acordar meio-dia joga a mãozinha pra cima! Sebe nome de Manel Dias! O Tessã nas aparelhagens chegou! O Tessã chegou! O Tessã chegou! O Tessã nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois DJ Tiago DJ Tiago Sei que não te quero Seu amor não é sincero Marquinhos, saudade! É bem melhor assim Esse moleque é sangue, amor! Aí meu parceiro, pique aquele abraço, maninho! Você nunca leva a sério Meu amigo Daniel também, rapaziada Maravilha, Maravilha e Vindos e Alminho! Espero Muita coisa de nós dois Já começou a gravar ao vivo, Tiago E aí meu parceiro Diego DG, produtora de Vindos! Não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre assim Nossa amiga Érica também tá pulando Obrigado, Éric No começo, meio e fim Maldon! E só primeira dama Papai do ano Tá aqui Ao lado esquerdo Ele é o Márcio Raite Que é a sua primeira dama A patroa chegou E aí, Lohana? Meu coração Tem guardado muito amor pra dar O Tessão chegou Novo trepidante Sem magoar Quem vê cara não vê coração E aí, meu parceiro Dina? Nosso amor não passa de uma ilusão A foto show também tá na área E nós dois O meu coração Rambson, quarto mania Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Sem magoar Quem vê cara não vê coração É isso Quem vê cara não vê coração A mão não passa de uma ilusão De nós dois E o consagrado chegou! DJ Diago Aquele jeitão, bora! Nosso amor Um caso complicado de se entender Que chega logo machuquei nos corações Por que razão? Calma, Diogo, calma! Coisas tão banais estragam o prazer Bora, Curia Humania! Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tão? Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas E o nosso amor se fez Pra puxar ela, bora! Já estamos na área Que meu tesão Simbora! Novo, 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 novo Trepidante Onde nós dois Costumávamos Nos amar em noite de lua Onde as estrelas Brilhavam mais em seu Ele é assumido! E agora Onde está? E a patromínia está aqui, ó Ao lado direito Não, é aqui, ó Ao lado esquerdo Estás comigo Olha o Márcio Raider Vendo nossa história Nossa linda História de amor Eu sinto tanto Tanto a sua falta E agora Onde está? Está aqui no Curia Humania O Trepidante Onde está? Será que estás no céu? Será que estás no mar? Meu parceiro Diego também Obrigado, Dieguinho Vou por onde você andará Sofro tanto Próximo aula de semana Tem Trepidante O Casarão São Raimundo O Xereca Treta Segunda edição Pra viver no nosso amor Pra puxar ela Pro meio do salão do Curia Humania José Adriano Sei que é difícil ficar sem você Pois eu vou sofrer Até morrer De amor por ti Nunca esqueço dos lindos momentos Que a gente viveu Não vá mudar Esse amor Meu bem Vem amor pra mim Quero te ter Estou sozinho aqui Pensando em você Em você, meu amor Muitos momentos Passamos e choramos Por esse amor Não vá mudar Um amor sem fim Sei que é difícil ficar sem você Pois eu vou sofrer Até morrer Desse amor Consagrado Pra você ouvir Curtir e dançar Vai só aquecendo Mas tem um turbinado Meu amor O tesão chegou Novo trepidante Novo trepidante Minha vida não tinha sentido Algum para se viver Pra puxar ela Pro meio do salão Daquela chavecada Aquele cheiro nunca gosta Acho que elas não falam Vencer Que a vida é para quem ama Tanto faz Estar perto ou distante Mas eu faço questão De ficar com você Todo instante O meu anjo bom Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom Que me mostrou Uma saída E aí meu parceiro Raíba Anjo bom Que apareceu Na minha vida Na minha vida Anjo bom Que me mostrou Uma saída Uma saída E acabar de vez Com a minha solida E no curia humania Anjo bom Vai ficar para sempre No meu coração E acabar de vez Com a minha solida Bora meu parceiro Daniel Rapazel da Cali Vindo o Zé O mil Vai ficar para sempre No meu coração Vem te embora Curia humania Tá começando O consagrado Chegou Vem meu consagrado Hoje eu estou aqui Pensando em você Jamais senti a falta Hoje Que você me faz Sinto a tua ausência Em me doer Eu perdi tudo Perdi você Empresário Maldon Você brincou Brincou com os meus sentimentos Será que me amou de verdade Ou eu era o seu passatempo Aqui Você brincou Brincou com os meus sentimentos Será que me amou de verdade Ou eu era o seu passatempo Sei que errei Meu bem eu sei Nossa amiga Priscila também Obrigado Priscila Não foi o que eu queria Tá chegando Tá começando as emoções O que eu quis fazer O tesão chegou Trepidante Trepidante Eu não sei por onde começar Ixi vai machucando Bem na manha Vem E meu diário tem Empresário José Aliano Obrigado Maninho Eu tô que sinto Por você Parceiro Big Moreno Sabe que nós somos nós Eu, Cezinho Estou sofrendo muito Por você Eu sei E a live Eu, Cezinho E nunca mais Apropria a tala do José Adriano Também hoje Tá por aqui Eu, Cezinho Ao lado esquerdo Eu juro Nunca mais Eu, Cezinho Tudo com a primeira dama Do consagrado Me rindo de amor Aqui Estou sofrendo Por você Eu sei Que nunca mais Obrigado meu parceiro Cleveson Tocando E vindo Gelo Minho Obrigado aqui Doam um brinquedinho Pra consagrar Tocar o terror Lá no prédio Romário Magnata As estrelas perderam O seu brilho Até a lua Parece chorar Comigo Quando eu me lembro De nós dois O tesão chegou O ovo trepidante Não deixe nada Pra depois Escute A sensação Do nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais Vou conseguir Te esquecer Iê, Iê Nossa amiga Tamar Também tá por ali Meu parceiro é de aço Nunca mais Vou me apaixonar Me rindo de amor E estou sofrendo Por você Eu sei Eu sei Que nunca mais Vou conseguir Te esquecer Hoje eu tô bem acompanhado Meu patrão O maço high-tech É patromilha E hoje o meu técnico tá na área Luzo Aqui E você E você Meu amor Chorei Chorei Por você Meu bem Como nunca Chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia Por se solteira Por se solteira Enquanto você Falou E o seu amor Me mudou No momento No momento em que você Me delixou Agora Não quero mais saber De um outro Que eu Cheguinho Aqui Meu tesão Vai casa Meu irmão Tudo que um dia Me falou Espero que Me escute E ele chegou Por se solteira Cheguinho Chegou o final de semana Eu quero só ter paz Que é lazer Meu amor Eu Eu Não quero mais você Por que Por que O hino Dieguinho Da Diego Você só me faz sofrer Eu Sinto muito Em dizer Que você Você Não consegue entender Quando tem festa Do trepidante Garoto No final de semana Eu gosto De lazer Romarinho Mais Gosto de estar Com você Gosto do clube A piscina E de futebol Na praia Tomando sol Adoro Em porto Verão E ela Fica com raiva E olha E olha Olha Ouvir Vai embora Bora E vai Pra Passar Pra Passar o mal Do amigo Aí Meu Eu falo Estou me sentindo No mar Tchau Bye Bye Isso é Curia Humania Meu amor E a menina E a menina Curiu A menina Da janela Fica sempre A me olhar É Netinho popular Tiago Tiago consagrado Maldeni Logo mais Também tem Angelo Turvinado O nosso Comandante É O meu amor A menina Dá meu carinho Pra ela Ao lado De mim Vá Tuninho O meu calor Família E aí Raí É É Só dela É Só dela Só pra Ela Só pra Ela É Só dela É Só dela A menina A menina Da janela Fica sempre A me olhar Eu quero Falar Com ela Eu preciso Entregar O meu amor O meu calor Hoje Só pra Ela Só pra Ela Só pra Ela E aí Romário Magnata Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho É ter você Ao meus pés Ovo trepidante Mas nunca te humilhar Ovo trepidante Poder te jogar Sem sonho Meu sonho Ai meu parceiro Jorginho Também tá com a gente Obrigado Jorginho Seja bem-vindo O sonho O sonho De viver Eu tô Bora Tainara Ser sempre Real Nós Tão Hoje Ela tá de tela Espectadora Nós 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 Hoje Eu vou Alge Me Conquistar Pra viver Só Pra mim Vou Alge Me Diz Vou Meu Meu parceiro Elton Para meu Curiaú Tá começando Esses emoções Bora DJ DJ Diário DJ Diário Devidante Vai Vai Lindo Consagrado Só Pra começar Curiaú Mané Vem de muito Longe Me deixa Louca Meu Americano Me faz Putuar Seu cabelo Loiro Pele De seda E aí meu parceiro Daniel Ramazia Alacane Vindo Zé Aluminho Como Foi gostoso Adovine Isso Dani Dianinho Você Gringo Lindo Lindo Louro Louco De amor Pra cá No Verão Que Vem De novo Eu quero Te Encontrar Gringo Lindo Louro Louco De amor Pra cá E aí meu parceiro Guida Minha Vida Sai Eu não Sai Guida Quero te Me dá Um toque Eu vou morar Contigo Robson O Robson O Robson gosta dessa música Assim ó Me dá Um toque Que eu vou morar Contigo Em Uiabó Dianinho Um, dois, três Vai E aí meu parceiro Willian Nossa produção Bora Débora Eu vou lhe contar Uma história Uma menina Que eu tinha Que adorava Jerecar E Willian Era uma hora Duas horas Quase Era Débora Sete horas Ela só Não Jerecar E o que E num Macapaba Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria Jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria Jerecar Bora mal Doce E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem Isso é trepidante Meu amor Segura Eu vim aqui só pra te ver Oxi Ó meu amor Tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Eu tô ligado em você Oxi Lugura É o mania Eu tô que tô O meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho Só olhando Ficava Não Vai Vai Aí o parceiro bebê Cadê? Dança com você Dá uma chance Por favor Não Não Despreze Meu amor Só licença rapaziada E viu gente Temos Taca Que Vai Tapa Vem nada Dona Antônia Aqui na frente Na casa do Marquinha E é o seguinte Toda vez que o conselhado Vem tocar Gente eu tenho que dar moral Pra essa rapaziada Produção do trepidante Cara Rapaziada minha produção Tá de parabéns Cenário top demais O som Bem alinhadinho Pra você curtir hoje Parabéns Marcelo Parabéns Estou aí os carregadores E claro O meu técnico Contou E tem que tocar O hino dos nossos carregadores Tem que dar moral Pra quem dá moral Bora Marcelinho Bora Quinto É o rei das cocotinhas Lá do Sul Tá rindo Hoje tá aqui Aqui Ao lado direito Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando O tesão chegou O tesão das aparelhagens Novo trepidante Quando me falar De amor Sei que ela Vai se amarrar Robinho Meu filho Eu Ela com certeza É parceiro bebê Que também Abraço Ninho É parceiro Dila William Bora meu amor Pelo jeito do seu jingar Ela gosta de pagode e baianá Chega no trepidante Você está percebendo Eu gosto de pregas e que lhe lampada DJ Tiago Consacrado E agora Seu amor venha pra cá Deixa de bombar E a minha produção Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Seu amor venha pra cá A minha produção está de parabéns Da vez de ontem montou essa parada aqui Pra hoje deixei um salve pra vocês Curtir Curião Maria Carregador de aparelhagem E a gente vai fazer bonito Hoje no Curião Bora Vai logo puxando o periquitinho Amazônia Tá tudo liberado Vem cá minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Vai me machucar o raibé aqui a mídia Baby vem me Assim machucar Volta vai Volte logo pra mim Onde eu ande Lembro de você Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Como eu sempre digo Bora abraçar mais Bora beijar mais Bora viver longe Que amanhã Que amanhã Só Deus pertence Curião Mania Meu parceiro Eu não Eu não Eu não Estar junto da tua alma E assim vou seguir te rir Tuas batidas do teu coração E te peço um beijo Eu sinto Que Deus eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Agora sim meu parceiro Bertinho tá na área Tá na Rouseburg Esse consagrado Assina em baixo Bora Bertinho Meu coração Quero ouvir sua voz Amor que não ama Se perde Sei que em você Não existe Eu sou Transparente Tenho amor Disfarçado de noves Que inunda e alegra Meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver De ti Tenho em minha vida Um amor que fará Porque eu nunca Entristeça Que me faz viver Tendo minha vida Juntura tua alma E assim vou seguir te rir Sinto as batidas Do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Bora meu colher Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Eu não aguento Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororó Acabou estar Naquele e mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Eu fiquei só de mansinho Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Olha meu amor Por ti me apaixonei E fui do Curiá E eu te entrei E o consagrado toqueva A canção do nosso amor Fazendo as minhas E mandando Você não sai Todo meu pensamento Não dá Não dá Jamais Pra falar do que Tiaguinho? Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero É me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me o sol E não quer mais O nosso amigo jovem Sou também Obrigado jovem Sou O tesão chegou Trepidante Vou me encontrar Um, dois, três, vai O tesão das aparelhagens De novo o trepidante O tesão das aparelhagens Eu só vi, meu amor Esperei de você Hoje loucura é humania Esperei de você voltar Minha paixão Mas eu não vou Aqui Coração ficou na Lace um dia, meu amor Lace um dia, meu amor Estou tão feliz Estou Quero te encontrar E te namorar Eu só quero assim Tiaguinho, bora! O nosso amigo Alecão Também, obrigado, Alecão Alô, do Navela Chega no ouvidinho dela Vai! Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero E eu chego no Curiaú Cadê você? Eu olho Te vejo Em todo lugar Toda noite Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Consagrado Eu quero você Consagrado Meu parceiro Jorginho Também tá por ali Sua primeira dama Agora Jorginho, garoto! Tanto te encontrar E você? Você me vai sonhar Ninguém mais pode me tornar Diz pra ela, vai! Só você Só você Diz pra ela Que dia 17 de dezembro Tá chegando um novo trepinante Te prepara Que agora É o Pássaro Digital Sejam bem-vindos DJ Diabo DJ Diabo Baile Baile No consagrado Chegamos, Curião! Nunca imaginei Não te ter Minha vida O que que tem Não partindo É uma destourada O Brasil Aí Marcelino, bota aqui no telão O Partido é uma destourada No Brasil Aí meu parceiro Charlinho E o homem Sua vida Tu que conta É uma reveste Consagrado Valderinho Marcelino Eu perdo Meu calor Porque não posso Viver sem ti Porque me mata Sou Romário Magnata Coração Fita com a gente Só a primeira dama O nome tá aqui O sofrimento Acabar A supernave de Benefim Embora, meu tesão Embora, meu tesão O tesão chegou O tesão chegou O tesão das aparelhagens Já estamos na área, Curião! Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Pelo amor de Deus Meu amor Diz pra mim Não brinque mais Com os meus sentimentos O meu coração Sofre de amor Seu dia e noite Eu penso em você Empresário José Adriano Mas você não está nem aí Pense um pouco mais E o Tiaguinho é o que, Elohan? Sou grande amor Da sua vida Eu! Sempre vou te amar Minha felicidade é você O tesão chegou Trepidante Trepidante Perfeitos momentos Quando jurava de amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou E aí, Dão, de Romarinho! Ainda convém O cara me veja o patinho Te ligar E não cure a humania Não sei porquê não há Só quem nunca viveu Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não disse que é o eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração É quem diz não é Virou ilusão Bora meu cure a humania Quando faz amor Se olha no espelho Isso! Será que você Gosta muito de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro E agora curiu! Amar assim Jamais dizer Já não Quer mais Não deixando um batidão Não deixando um batidão Pra você que tem um relacionamento Gente, complicado Tá brigando demais Separa, porra Não quer Tem quem queira Bora ser feliz Bora curtir O nosso desão Nas aparelhagens Hoje, bora Bora consagrado Puxa aquela Que elas tão valor Por que o que, meu amor? Eu quero mais Um pouco mais A se arrumarei depois da chibatada Meu amor Ela quer o que? Quero carinho, um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no Bora meu parceiro Produtor Beatinho Aqui sou o sul Homem da Pug House E tá na área Bora Beatinho Vamos a das Caminhar na Esse o consagrado A cinema Quem Não faz isso Comigo Eu preciso Do teu Abrego Meu bem Por favor Faz isso Não Eu preciso De carinho E atenção Banda M-C E aí Tiogo Deixei Produtor A minha vida Hoje Me dito Entre o meu amor Uma antiga paixão Desde que ela voltou Lucre é a humania Só não sei mais O que é certo Nertinho M-Bubula Caldeni Tiago Consagrado Logo mais E Ângelo Turvinado Só quem está Só quem está com a sua melhor Amiga hoje Vai cantar comigo E assina o consagrado Um, dois, três E agora Um, dois, três Tensão chegou Novo trepidante Novo trepidante Eu Me apaixonei Já não posso esconder Eu sim Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer Então chega A tua amiga Assim ó Ouça amiga Se esse amor É verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Eu passei no Moisés Obrigado Moisés Me fala, vai Me fale mais Dessa paixão Não me obrigue Quero ouvir você É isso Porque é tão difícil Assim Me diz Me diz Agora Eu Que dói Só tá isso Não dá Se eu amo Mas o homem Quem é E ela consagrado E ela É só você Só você Escureu Porra Agora Tensão Amiga Que tentei evitar Não quero ouvir Suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito Que isso aconteceu Tensão Amiga Que tentei evitar Não quero ouvir Suas desculpas E você Eu amo O mesmo homem Que ela E ela consagrado Ela Melhor a mim Então toma Novo trepidante Aqui no tesão Elas tomam aqui hoje Empresária Loiva O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Algo tão forte Assim Que tomou Conta De mim E agora O amor O amor O amor me levou Onde nunca Pensei Que pudesse chegar Por caminhos Estranhos Até chegar no Coréu E você Meu primeiro amor E quem tá solteiro E quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro E é o seguinte Me falaram que aqui Só tem vascaíno É verdade Tem alguém do Vasco da Gama Aí Tem alguém do Corinthians Tem Do Palmeiras Do São Paulo Tem Tem alguém do Flamengo Aí E quem acredita que a Senação Vai ser campeã Nessa Copa Joga a mãozinha pra cima Bora meu Brasil Bora trazer o extra Contrevidante Um Dois Três Libera Sem nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Empresário Patrícia Vem do lado do Japão Me ama tanto tempo E fica sem ligar Meus Me trata desse jeito E se fez amor Com alguém Não merece o meu respeito E você sabe Que eu te dei Já nem sei Se me fez Também Se pegar no celular Uma mensagem Que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar E responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas você não Está a buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de qual Meu celular Não finge que você Perdeu Você perdeu E você o que meu amor? Não sou mais criança Só pra brincar De pé Pega 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 Esconde Diz aonde Você Bora com o sagrado Gira Bora viver o hoje Como se fosse a última vez Bora Bora abraçar mais Bora beijar mais Bora dizer eu te amo E hoje E hoje eu vou sentar aqui Novo trepidante Aqui Que no tesão Agora É difícil mas eu vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Mas esta noite é que eu prefiro pensar E não é o meu Apenas quando te amar Yoshi Hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Um, dois, três, vai Eu e você Vamos criar uma variação Nós dois Precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Mas você Você não quis me atender Aí curiu mania Eu só queria Quero ouvir vocês Canta comigo assim Pra que iria? Como um, dois, um, dois Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Bora, seu modesto Só visando a rapaz Ali, viu, gente Temos tacacau, abatapá A mojiga E maniçoba Aqui na frente do meu parceiro Da casa do Marquinhos Não é do Modesto Aqui Curiu mania Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Toda essa garrafa xixi Que deve ter esquecido de mim Mas tu não vai conseguir E hoje é o seu copo E hoje é o seu copo E hoje é o seu copo E hoje é a nossa decisão De me tirar De seu coração E agora? Não vou brilhar Nós dois, eu sou o meu Eu vou ser o Marcos, obrigado Marquinhos Juro que não foi minha Alô, tu Se eu te machiquei Vem sem querer Mas tudo que eu quero é você Eu quero só você Eu quero só você, Curião Sabe aquele amor, ele sabe? Amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Usa a prova viva Bora! Curião Manifiação hoje E aqui E chegou! O trepidante O tesão chegou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Bora pra ser bonito, bora Curião Mania Vou abaixar o volume, quero ver rapaz Você vai cantar comigo assim Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que Só que a de Macapá vai cantar comigo assim Do guia Todos os tempos, meu amor A maior saudade De todos os tempos Trepidante Trepidante Aqui Já estamos na área Daqui a pouquinho chega Ângelo Turvinado Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Te vai abraçar com muito carinho Rapazes da Fotomania E também A foto do Jogo Caramba na velha A foto que já te fiz E se você nunca me disse adeus E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez Dessa vez Não vou te mais Quero ouvir vocês Quero Eu vou ser E aí E agora Só vocês Meu amor Vê que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente Aí Marcelinho Se liga aí Alô Marcelo A maior pressão De aparelhagem No meio Do mundo Trepidante De paz Agora O show do trepidante Vai começar Vai começar a pressão Sai da frente A trepidante já chegou Sai da frente A trepidante já chegou A loucura e humania Em nome de Manel Dias O nosso tesão Nas aparelhagens Chega mais uma vez José Adriano Big Moreno O nosso tesão Chegou Tiago Consagrado Tá na área Vai botar o terror Lá vai fogo Fora meu tesão Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Everybody's gone Everybody's gone Everybody have a ride Fire 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 In the desert Blowing up Inboida 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 E o consagrado Inboida E o consagrado Mora na pressão Mora na pressão Mora na pressão Muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito O tesão O mano vai te devorar O Tiago e o gatinho O Mano vai te devorar O Valdemir E o Ângelo Turbinado O Romário Magnata Pai de ponta do Tão de Santo Joga tudo no sangue Pai de ponta do Tão de Santo Joga tudo no sangue E joga jo Um, dois, três, bora Quer me conquistar? Quer vir usar o meu corpo? Ia só vir Vem de Duke Golden Vai ser alguém de Duke Golden A Marquivete com o chagado Valderino do Tepidak Duke Golden Duke Golden É o patinho estampado Como você nunca viu Essa é a marca Que dominou o Brasil Vestido de Dudu Duke Golden explodiu O céu é o limite E o fim de dia Ainda tinha um chega mais Aqui com o anjo Rapidinho, né? Tô E a no topo O cara do meu mundo Sonhador, moleque louco É a Duke Golden O patinho dourado Dominando o mundo Com todo o skit bravo Tepidante Tá, quer vir Usar o meu corpo? É só vim de Duke Golden E a sovinha Vem de Duke Golden Tô solteiro do doidão Tô solteiro do doidão Tepidante o Chiaguinho Bora, bora Eu tô doidão Quem é besta pra mulher Por favor Levanta a mão Quem é besta pra mulher Por alto levanta a mão Separei porra Solteiro bora Solteiro bora Solteiro bora Solteiro bora Eu quero ficar minha ex Vai pra fundo Por quê? Vai pra mim Tudo foda 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 Que 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 exploda Minha ex Que que exploda Minha ex Pá, 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 já viu Eu quero que me ataca Pura que pareu Pura que pareu Tanto faz Se virou este, eu não quero mais Bora, meu coreano, maninho Põe o círculo pra cima e grita Hey 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 Chama que ela vem Chama Chama My Pugger É o Biquin Show de gente Galera da segunda pop Galera da segunda pop E agora? Tá faltando Bola Não rola, não rola É agora, bora São amores Amores que matam Me deixou O que pensa que eu sou Me libera Não insista E agora, senhor? Eu quero mais Um pouco mais Um pouco mais E depois Você que eu quero Meu amor Não vou negar Sem fim de mais Quanto você me deu fora Pintei Pintei Eu tô no rock Eu tô no rock Novo trepidante Ele tá aqui Rock Aqui no tesão Eu tô no rock Eu tô no rock Eu tô no rock O DJ que tá tocando rock vai ficar mil grau 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 Só os cara doido joga a mão e dali sal Só os cara doido joga a mão e dali sal Sal, 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 sal e nali sal Sal, 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 sal e nali sal Sal, 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 sal e nali sal Explode o bagulho E agora? Daqui a pouquinho tá chegando meu comandante Angelo Turbinado Eu te aguento assim do Angelo Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento O burro de momento Não levou nada Só atrapalhou Nossa história chegou ao Nosso amigo Davidson, obrigado Davidson A saudade que me falou Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Vem parceiro, botes, abenço na família A senhora também tá na A senhora, botes, não A senhora, a senhora A pressão de aparelhar Juntou no meio do mundo Trepidante Bora puxar as cocotinhas Coisas lá do céu Quando você for até Recife Bora papi O tesão chegou Não esqueça Não esqueça Dos livros de cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parece Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Quanta liberdade Como tem moça E a velha ou linda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for Até Recife Assina o Curio Mania Olha meu parceiro Jorginho, Thiaguinho Toca aquela Toca pra você Que é muito carinho O que que manda a vocês Só pro que tu pediu Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Aí seu Carlos Obrigado Você pediu Eu te detumo Com muito carinho pra você Hoje dentro do Curio Mania Lá rumo aí Chega o Ângelo Turvinado O que os outros vão pensar Valdemir Eu vou tirar você desse lugar E balançar em breve O Valdemir saudade Só pra ficar comigo Bora papi O tesão chegou Novo trepidante Aqui Você pode até pensar Que meu amor é quase nada Que o teu peito guarda muito mais amor do que o meu Só não esquece que a luz que ilumina a tua estrada São meus olhos que eu te dei Quando amando eu te entreguei A minha vida Eu enfrento qualquer coisa pelo nosso amor Do a minha vida Por você eu dou Por você eu dou Porque eu te amo Meu amor não tem ouvidos Amor tá de aleia Pelo amor de Deus, Cheguinho Vai devagar O meu sangue é teu amor Correndo em minhas veias Por isso faz amor comigo Faz amor Diz que me ama Nossas trilhas de amor Hoje Alô meu curião Mania Segura Já faz muito tempo Aí Marcelino, bota logo aí Próximo telão Pelo amor de Deus Nem me avisou Nem me avisou Porque tinha que ir Eu fiquei tão triste Quase que morri Foi difícil Eu confesso Não esqueci Ontem ao ouvir Aquela nossa canção Eu lembrei do dia Que você falou Que eu era seu mundo Tudo pra você Foi tão lindo Eu confesso Não esqueci Aquela sequência do interlâmbio E agora E agora E agora E agora Uma cigana leu A minha mão E disse Que viu no meu futuro Amores fracassados Muitos momentos Muitos momentos Muitos momentos tristes cigana e o teu amor me chama eu serei teu minha querida vem vem ser a minha cigana vem tu é essa mão que te ama meu parceiro Daniel também, rapazela da Cali vindo, zialo, vem embora, Daniel vem ser a minha o Gilitaco consagrado Daniel vem chega meu parceiro Angelo turbinado que só que assim vindo, zialo, vem embora dica, dica, dica 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 quero saber de uma vez se adianta meu Deus espera alguém que um dia se foi me fazendo chorar dica, 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 dica já me cansei de sofrer meu parceiro Celso Bosses é bem da Polarito na convidinha para o Celso me encontrar agora só quero saber por favor onde está empresário José Adriano diga se foi bom meu ficar sem ninguém parceiro Big Moreno sem amar obrigado Muninho diga se valeu a pena já tô sabendo que a Muninho vai dar aquele caranguejo no Tucupino é lá e lá diga eu só quero saber se esse amor vai voltar diga meu Deus não quero morrer de esperar diga, 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 diga aqui ao lado esquerdo diga, 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 diga diga, diga, diga diga, diga, diga quero saber de uma vez se adianta meu Deus esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar diga, 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 diga já me cansei de sofrer por alguém por alguém que eu preciso encontrar agora só quero saber por favor onde está puxa ela sim, vai diga se foi bom meu ficar sem ninguém familiar chama o parceiro Bodinho parceiro Alida bem, obrigado diga se valeu meu parceiro Bimbolho garoto meu grande amor opa onde andará você quanto a saudade sinto eu aqui que bom seria se você estivesse bem junto a mim não posso olhar nosso quarto eu fico a recordar das noites lindas de amor sobre o luar você me amando eu te amando sentindo o mesmo calor deixando em nós o lençóis o nosso amor mas se voltares estarei aqui o mesmo canto a te esperar ele mesmo amor vamos amar aqui você se foi meu bem e eu fiquei chorando por você meu amor meu coração já pede paz a dor da solidão é demais lembro que um dia você eu me deixei vou pra dançar tino e vem você mentia eu fui um tolo em acreditar agora o nosso amor se acabou tenho esperança que você volte a me procurar pro nosso amor recomeçar bora meu amor todo amor meu bem que eu tenho pra te dar é muito sincero é algo demais sentimento forte que meu coração ei meu parceiro pibone também tô rapazela família áustria não tem mais paz já já chega o turbinado todo amor meu bem que eu tenho pra te dar é muito sincero é algo demais sentimento forte que meu coração já não tem mais paz você é a coisa mais linda que me aconteceu me deixa mais louca com beijo na boca meu bem me chama benzinho me faz um carinho que serei só sua e de mais ninguém me chama benzinho e faz um carinho que serei só sua e de mais ninguém quando fico só pensando em você sinto que o tempo para mim parou mas sinto que é forte esta louca paixão que está maltratando o meu coração de muito amor o nosso amigo o nosso amigo Jocinhas obrigado Jocinhas ele é sua primeira dama parabéns esse votinho todo amor meu bem que eu tenho pra nossa amiga Daniele também obrigado Daniele já chegou combinado assim ó ora meu patrão manel oh meu amor meu bem não chora diz para mim o que quer darei agora oh meu amor meu bem não chora diz para mim o que quer darei agora se eu ficar sem você meu amor eu vou morrer olha pra sala com muito carinho meu parceiro o Raleão pequenço tá na limpeza sabe que nós somos nós o Raleão sofrer o Raleão o Raleão o Raleão eu passei no Riquelme também tá por aqui ele só primeiro bora eu esperei tanto tempo por esse momento ele é jogador caro hoje eu passei no Márcio o Raleão também eu sou só primeiro eu sou agora a Lúmia Patrô Amílio hoje eles estão aqui pra puxar ela pro meio do salão pra chamar o Ângelo a noite se foi o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui sempre a esperar você e não vem, vem pra mim não me deixe triste assim vem, vem pra mim sem você minha vida é tão ruim liguei pra você foi tudo em vão não ouvi sua voz tem tudo em vão tem tudo em vão tem tudo em vão vim, vem pra você e não vem, vem pra mim não me deixe triste assim vem, vem pra mim sem você minha vida é tão ruim eu creio que ele tivesse aqui eu creio que eu creio que ele tivesse aqui